A gente vai precisar apenas de dois frascos de vidro lisos e transparentes limpos, um pequeno e um grande, e também vai precisar de óleo de cozinha. Primeiro a gente coloca o frasco de vidro pequeno dentro do grande, e em seguida preenche com óleo de cozinha até transbordar. Após preencher todo o volume do frasco pequeno, transbordar e cobri-lo, a gente passa a não observá-lo mais dentro do frasco grande, parecendo que ele está invisível. Esse fenômeno ocorre devido ao índice de refração do óleo e do vidro serem muito próximos. A mudança no índice de refração faz com que a luz refrate, ou seja, sofre um desvio no seu caminho até nossos olhos. Como a diferença desse índice entre o óleo e o vidro é muito pequena, o desvio da luz também é muito pequeno, dando a impressão de que não há nada além de óleo dentro do frasco grande. Música 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 Música